Bola em jogo pra você ligado na Globo! Começa a quarta-feira, a bola rola! Flamengo e Corinthians no Maracanã lotado! A venha, o Fabio Luciano tentou desvir, o Alissonza Sobrou no Max e bateu pro gol! Ela sai à direita com muito perigo! Lançamento, não acaba tendo jogada como essa, ó Como essa bonita que vai fazendo o Lulinha Entrou a mala, fez o cruzamento, olha o final, olha o gol! Gol! Finale do Corinthians! Aí saiu uma jogada, né? Saiu um lance, um drible bem feito, Lulinha Deu uma meia lua lá na direita Olha que bela jogada pra cima do Christian Olhou pra área, fez o cruzamento A bola ainda é desviada pelo Bruno E Finale, o artilheiro dá um tapa nela Pro fundo do gol! E vem de novo o time do Corinthians com o Bruno Bonfim Tenta o cruzamento O gol ainda pelo meio Aí o Irã Vai jogar a bola pra dentro da aranada Bateu pro gol e bateu pra fora Dome normal no rebote do Christian Olha o contra-ataque do Corinthians Nas costas do Toró O lançamento Chegou Botou na frente Bruno Bonfim Pra fora! Ibsen Outra vez o Gerson atrapalhou Mas o Matos conseguiu ficar com a bola Olha o Souza Vence de perigo Golaço GOL Ibsen Do Flamengo E um golaço do Ibsen A jogada começou, não ia dando certo Mas o toque do Souza É, o Souza de quando briga Reclama, tia Mas olha o calcaque ele deu E o Ibsen chegou Cara a cara Pra botar no fundo do gol Termina no estádio do Maracanã O primeiro tempo Um a um Bola em jogo Pra você ligado na Globo Começa a segunda etapa Roger tenta a jogada Vai fazer o lance individual E perdeu No rebote ainda é Flamengo Ibsen Já tirou no caminho do Ibsen No Moravei Olha a sobra do Juan Felipe Tenta indo ao Roger Ela não chegou Afasta a zaga Vamos ver a cobrança de falta Aqui pro time Do Corinthians Bola pra dentro da área Na chance do gol Passa pelo Fábio Ferreira Vai pra cobrança de falta O Roger Bola pra dentro da área Toque de cabeça do Fábio Luciano Vai pra fora Finazzi Rolou a bola atrás Toró no corte Segundo tempo O Corinthians Atacou menos E agora sofreu Contra-ataque Obina Tentou com o corpo Ganhou na força do Betão Protegeu Jogou bola perigosa Adiantou demais O Cristian E chuta pra fora Vai jogar pro alto Do Zelão Roger Um gola perigosa do Cristian Chegou batendo Filipe Leonardo Mora Chegou enchendo o pé Você tá com a impressão De que apesar de mexer Querer ganhar o jogo O Corinthians Tá feliz com o empate Vamos ver a jogada Do Roger Com o Juan E o Roger Ficou na cara do Felipe Bateu pro gol Gol O Roger Do Flamengo A jogada saiu A defesa do Corinthians Imaginou talvez Que ele fosse pro meio O Roger levou pra fora Protegeu com o corpo Da chegada do Bruno Tábio Encheu o pé esquerdo E aí Não tem jeito Bateu firme A chegada era do Zelão Não do Bruno Tábio Roger Faz o gol Da equipe Do Flamengo Vai trabalhando o Betão Lá na esquerda Gustavo Ajeitou Bateu Bola cruzada Não entra Acho que um corintiano Tirou o gol do outro Ainda tem a chesse Bruno Tábio Pra fora Fim de jogo no Maracanã Termina no Maracanã Vitória do Flamengo Gol marcado pelo Roger Que definiu a vitória Flamengo de virar